O assento da Mercedes é muito disputado, nós sabemos disso, inclusive deve ter uma confirmação em breve da chegada de Andrea Kimi Antonelli. Só que conforme temos conversado nos últimos vídeos, George Russell seria o preterido no caso de Max Verstappen ficar livre no mercado, e isso independentemente de ser para 25, 26 ou 27. Claro que as coisas podem mudar até lá, mas falando hoje, na análise de hoje, George Russell poderia ser o preterido. Então no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre algo que inclusive temos três matérias aí na descrição para dar essa base para o que vamos falar aqui, e terá uma lógica parecida com aquele vídeo em que falamos do Hamilton chegar na Ferrari como o líder da equipe. Nós vamos pegar a mesma lógica aplicada àquele vídeo e colocar aqui para a situação da Mercedes e do porquê George Russell hoje talvez não tenha tanta confiança assim da equipe Mercedes no trabalho dele. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, temos as camisetas na Paddock BR, você pode encontrar lá 100% algodão, não encolhem, todas as equipes e pilotos, tem polo, tem moletom também, recomendo muito, cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis, e você tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, Xbox, PC, Playstation, você tem chave do Windows, tem Game Pass, enfim, uma série de coisas lá, entra pelo link na descrição. Vamos falar então de Mercedes, o primeiro ponto de todos é o seguinte, como bem sabemos, Antonelli não vai para a Williams para o ano que vem, porque a Williams já está fechada com o Sainz e Albon, só que existe aquela pequena chance do Antonelli aparecer na Williams em 2024, fazendo essa segunda parte de campeonato no lugar do Logan Sargent. O James Wallis veio a público falar que não, isso não vai acontecer e que o Sargent merece ainda ter esse período na equipe, essa segunda parte na equipe, mas é claro que na Fórmula 1 nós sabemos que muitas vezes o que vai para a imprensa é uma coisa e o que os chefes de equipe querem dizer, na verdade, lá internamente é outra. Pode ser que a Mercedes e a Williams estejam entrando num acordo na possibilidade de colocar o Antonelli para correr essa segunda parte, o que eu veria como excelente, tá? Por quê? Você daria ao Antonelli quilometragem para ele assumir a Mercedes ano que vem, já com muito mais conhecimento de um carro de Fórmula 1, de corrida de Fórmula 1, de logística de Fórmula 1, de entendimento sobre Fórmula 1, então eu vejo como sendo algo muito positivo e também para a Williams não faria grande diferença porque o Sargent não marca ponto, bate com frequência, então se você trocar o Sargent pelo Antonelli e o Antonelli não marcar ponto ou bater com frequência vai dar no mesmo. Então você só tem a ganhar com essa situação. No máximo o que vai acontecer com a Williams é ela começar a marcar ponto com os dois pilotos, o que seria um lucro enorme. Então o cenário para a Williams aí com o Antonelli só seria positivo e para a Mercedes também para estar treinando o garoto. E aí nós vamos para o segundo ponto. Já tem as reportagens falando que o Antonelli deve ser anunciado em breve, indo contra o que o Wolff falou há algum tempo, algumas vezes inclusive, de que esperaria um Max Verstappen até novembro, o que pode me indicar o seguinte, que o Wolff pode estar mesmo negociando com a Williams para ter o Antonelli já no segundo semestre andando aí pela equipe para estar ganhando quilometragem. Eu não vejo isso como sendo improvável não, até porque nós vimos que foi liberado a super licença do Antonelli com antecedência, então o Wolff já tem esse interesse em colocar o Antonelli para correr. Se vai acontecer ou não é outra história, depende também ali do que o pessoal da Williams vai falar, patrocinadores, etc. Você tem uma série de fatores aí. E o Sargent tem também o apoio aí de Estados Unidos, ainda temos duas corridas nos Estados Unidos esse ano, enfim, tem muita coisa para acontecer. Só que o ponto principal aqui passa pelo seguinte, se a vaga na Williams está fechada, isso significa que o Antonelli se torna a principal opção para a Mercedes em 2025, ainda mais que o Verstappen tem reiterado a sua vontade de continuar na Red Bull. E eu trouxe vídeo aqui inclusive ontem para vocês falando que o Verstappen está olhando para a Mercedes somente para 2026 em diante, mas ele está sim mantendo a Mercedes em aberto. E aí entra em tudo aquilo que nós já falamos sobre o George Russell e tal, só que a grande questão é, se a Mercedes está atrás do Verstappen e não do Antonelli, que é o grande prodígio da base no momento, isso significa que eles não confiam no George Russell para poder liderar a equipe. E é por isso que eu disse que esse vídeo vai se assemelhar muito ao que foi do Hamilton com o Leclerc lá na Ferrari. Se o Leclerc fosse um líder nato, não seria necessária a chegada de um Hamilton. E a Ferrari deve estar enxergando isso. No caso da Mercedes, me parece um cenário muito parecido. A equipe prateada não confia necessariamente que George Russell consiga liderar a equipe, até porque por mais que o Russell esteja à frente de Hamilton em várias estatísticas, nesse confronto direto dos últimos três anos, nas últimas provas Hamilton tem começado a andar junto ou até melhor. É claro, temos ali o abandono do Russell na Bélgica, que eu já trouxe vídeo aqui falando que a performance que ele ganhou não justifica a desclassificação em termos de desempenho puro, vai ser justificado pelo regulamento técnico, mas pelo desempenho puro não foi o que fez ele vencer a corrida, ele venceu por méritos dele, da estratégia dele e pelo ritmo dele, não impactou tanto assim. Eu expliquei lá no vídeo que aquela diferença não foi já desde o início da corrida, essa diferença de performance começou a partir do momento da segunda rodada de pitstops, então já é do meio para o final da corrida. O Russell está demonstrando contra um heptacampeão, que está crescendo, uma performance muito boa, uma performance para a Mercedes falar beleza, podemos confiar nesse cara. Só que isso ainda não é o suficiente. Por quê? George Russell tem tido essas performances desde 2022. Se você pegar 22 e 23, ele também teve os seus momentos em que dominava o Hamilton. Inclusive em 2022 só ele vence corrida, né? Em 2023 você tem o Russell também andando muito bem à frente do Hamilton em alguns momentos, e agora em 2024 isso vai se repetindo. No geral eles são muito equilibrados, o que é até surpreendente. Só que sempre fica dúvida, se o carro da Mercedes melhorar, será que o Hamilton não vai crescer junto? E é o que nós estamos vendo ao longo de 2024. O carro da Mercedes começou a melhorar, o Hamilton foi crescendo junto. Para o Russell também é bom, claro, mas o Hamilton vai mostrando por que ele é apta campeão e que ainda está em alto nível. E a saída do Hamilton deixa esse buraco de liderança e experiência na Mercedes. O ideal seria você ter mesmo um piloto experiente para liderar a equipe. O Russell é experiente? É, mas é um piloto que lidera? E é aí que fica a grande questão. A chegada do Antonelli vai deixar uma dupla muito jovem, com pouca experiência lá na frente, porque o Antonelli não correu de Fórmula 1, e o Russell ainda não teve a possibilidade de disputar um título. Com essa melhora da Mercedes, o de se esperar é que uma equipe equilibrada fosse o ideal, e não uma equipe muito jovem. Por isso a chegada do Verstappen seria tão importante. Olhando para esse cenário todo, olhando para toda essa brincadeira da Mercedes, a sensação que fica é que eles vão colocar o Antonelli com o Russell, mais por necessidade do que necessariamente por estratégia. E aí uma possível chegada do Verstappen posteriormente, reequilibraria a equipe com a saída do Russell, já que o Antonelli, mais uma vez devo dizer, é o prodígio atual da base, e você dificilmente vai querer abrir mão dele. Ele pode chegar aí como um piastre, por exemplo, que demonstra uma evolução clara desde a sua primeira temporada, desde o ano passado ali fazendo uma temporada bem segura, e crescendo, você vê que ele está crescendo, que ele está começando a incomodar o Norris, e é esperado isso também do Antonelli. Que o Antonelli ano que vem comece ali cometendo seus erros, comece andando mal, não conhece o carro, não conhece a Fórmula 1, toda a dinâmica da Fórmula 1 durante uma temporada, e aí no segundo ano já mostra por que é tido como um prodígio. É uma geração muito forte, inclusive, devo dizer isso. Nós temos um grid muito bom de pilotos, ao contrário do que algumas pessoas saudosistas falam, é um dos melhores grids que nós já tivemos na história, ok? É um dos melhores grids que nós já tivemos na história em termos de competitividade. Você vai falar de década de 80, 70, mas esquece que mais da metade do grid era bagre. Então a galera também, no saudosismo, às vezes pega demais. Tinha 30 carros, mas 20 pilotos era bagre. Então o cenário de Mercedes e Ferrari me parecem muito parecidos. Me parecem parecidos é ótimo, né? Mas me parecem realmente ter aí os seus pontos em comum em termos de liderança de equipe. Ambas as equipes não confiam nos seus pilotos atuais, e gostariam, então, de ter um líder. A Ferrari conseguiu tirar o Hamilton da Mercedes, até porque a Ferrari apresentava uma performance que justificava isso, e agora a Mercedes tem que suprir essa necessidade do Lewis Hamilton. E aí, para finalizar, a matéria do The Race, lembrando que todas as matérias-fonte estarão aí na descrição, coloca justamente isso que eu tenho falado para vocês nos últimos vídeos. Eles colocam um tal cenário. O Antonelli assina pela Mercedes em 2025, e então ele começa a andar ali próximo do George Russell, o que, obviamente, já começa a chamar a atenção. Max Verstappen, então, se coloca em posição para 2026 estar no mercado, para ele estar disponível no mercado. Quem que sai com essa brincadeira? Obviamente, o George Russell, porque o Antonelli ainda tem potencial de crescimento e é um prodígio, e o Russell não seria tão viável permanecer tendo um Verstappen, trio, tetracampeão, enfim, a gente não sabe, provavelmente vai ganhar esse título desse ano, com o prodígio Antonelli. É exatamente o cenário que eu tenho passado para vocês nos últimos vídeos, porque é o cenário lógico. Então, ou o Russell se impõe de vez na Mercedes, e ele mostra, eu estou aqui para liderar e para ser o cabeça dessa equipe, com o Antonelli, sem o Antonelli, ou ele vai ser chutado. É claro que ele não vai ficar muito tempo sem emprego. Um Russell da vida no mercado vai ser contratado. Mas, existe essa possibilidade, sim, dele ser chutado da Mercedes, e eu quero saber a sua opinião nessa análise que nós estamos fazendo, de circunstância da Mercedes, que é, no momento, o assento mais cobiçado da categoria. Quer dizer, tem o da Red Bull, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer na Red Bull para o ano que vem, mas é, com certeza, um dos assentos mais cobiçados da categoria no momento. Quero saber a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aí no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!